De volta com o programa Tudo Posso. E você quer arrasar em grande estilo nas festas de fim de ano? Tão importante quanto a roupa e a maquiagem, o cuidado com os cabelos é algo que não pode passar despercebido. O rabo de cavalo, a trança e o coco estão em alta e podem ser ótimas opções para fazer bonito no Natal e no Ano Novo. Além de combinarem com vários tipos de fios, permitem variações que vão do penteado clássico ao mais moderno. O visagista Hugo Daniel está com a gente e vai dar algumas dicas de penteados que certamente você vai adorar, vai agradar você. Tudo bem, Hugo? Parabéns primeiro. Hoje é seu aniversário. Muitos anos de vida, querida. Com certeza. Cadê o champanhe? Não tem champanhe? Depois, depois. Depois, depois. Muito obrigada pela presença. Vi que você já fez uns cachos, né? Já começamos a estruturar o cabelinho para poder preparar, né? E agora é bom, vem o fim do ano, vem essa coisa gostosa do Réveillon, não é verdade? E precisamos de penteados práticos e fáceis. Principalmente os cachos. Ó, a gente montou uma estrutura de cachos no cabelo dela, bem mais natural, entendeu? Tipo, fiz em casa. Isso, muito bem. Tá vendo? Tá um cabelo solto, tá bonito, tá fácil. E se você não souber, o cabelo de Eliane é um cabelo que tem uma leve ondulação, não é verdade? Aí você fala, ó, mas como fez? A gente fez com aquele famoso aparelhinho. É, aquele aparelhinho. É um aparelhinho que faz os cachos. Esse aqui que faz os cachos rapidinho. Ele é um cachador, é isso? Ele é um cachador. Ele é um cachador, ele tem o tempo certo para você poder trabalhar com ele. Já vi histórias de gente que se enrolou. Não, peraí que tem que ligar. Tá ligado? Tá ligado. Eu faço na minha filha isso, ó. Deixa eu fazer uma vez. Você tem lá o cachador para ele cair? É, tem. Opa, peraí. Não tá funcionando? Energia. Peraí, energia. Isso é programa vivo. Não tá indo, não tá indo. Agora tá ligado, peraí. Ele tá subindo a temperatura dele. Ele tá subindo, vamos que vamos. Calma, calma, não fique nervosa. Tem que subir em dois, três, zero. Fica ligado a venda enquanto eu vou mostrar outra coisa. Ela já sabe fazer, você viu? Ela já sabe, mamãe, mamãe. Esse aqui, esse aqui, não perde tempo. Ó, gente, que máximo isso. Espero que não enrosque ela, entendeu? Se enroscar, tô fora. Nem conheço. Eu acho que enroscou, meu. Enroscou, te viro agora. Não, peraí, dá licença. Olha! Acho que esse daqui é assim. Vou te contar. É porque eu tenho um que é outro modelo. É outro fabricante. Ele puxa o cabelo e enrola, Maria Cândida? Só um minuto, não fale, ó. Senão ela não tem respiração. Calma, calma. Calma, calma. Calma. E aí, olha... Olha, mano, é que ela é boa. Agora eu entendi. Gostei. Já que tá aí com tanta boa vontade, faz esse lado pra mim aqui, tá? Ah, meu Deus. Não, agora sabe fazer na fila. Tem que fazer no tio. Agora eu vou mostrar esse aqui, ó. Como que a gente faz, ó. Semana que vem, eu vou dar uma aula de cacho. Esse aí, o que? O Babyliss, é isso? Esse aqui é o famoso Babyliss, Babyliss, da marca francesa Babyliss. A gente vai fazer um cachinho mediante, antigamente. Lembra? Que agora tem essa modernidade do lado de cá. Mas esse aqui, como a gente fazia antes, ó. Ó. Aí fica... Tá, então você... Peraí que eu dei uma enroscada aqui. Tá vendo? É. Acontece. Acontece. Ai, socorro. Ai, seu cabelo. Não, não. Não vira o contrário. O que que eu faço? Não faz nada. Deixa eu trair. Pega a tesoura. Brincadeira. Não. Brincadeira. Brincadeirinha. Não tem problema. Nem tem tesoura aqui, não se preocupe. Ele tem uma maneira certa de colocar. Se não colocar da maneira certa, já era. Hello. Peraí. Um, dois, três. Deixa eu ver. Não, já sai, tranquilo. E tirando uns pouquinhos, né? Tem que tirar uns pouquinhos, porque quando você coloca ele, o cabelo, da maneira errada, realmente, de fato, enrosca. Tá bom. Ele não vai deixar eu fazer mais cachinela agora. Não, porque senão vai me matar, entendeu? É. Você vai pensar que o barulho é ruim, não é não. Não. Não é mesmo, é ótimo. É ótimo, mas conseguiu fazer, entendeu? Então, vamos terminar a aula de cá. Rapidex. É, pra mulher, a dona de casa, a mulher que tá assistindo o programa, eu como mulher sei que esse outro aparelho é muito melhor que o Babyliss. Toda vida. O Babyliss, ele é muito melhor pro cabeleireiro, pra um profissional que sabe fazer. O outro não, o outro é meio que você arruma rapidinho. Pra mulher que você casa é melhor o aparelho. Eu, pessoalmente, hoje, gosto do Babyliss, porém, gosto do movimento que esse aparelho dá no cacho. Esse aparelho dá um cacho no movimento espetacular. Se ele é bit, não, olha que só, olha que lindo que fica esse aqui também. Mas esse aqui tem seu segredinho, claro, você não pode colocar além do cabelo, tem que ser uma coisa leve, não pode pegar pesado, tem que pegar mais fino e estreito, entendeu? Por exemplo, tá vendo? Colocamos aqui, ele foi. É. Agora, ele tem um tempinho que ele vai me avisar, porque isso é bom, né? Tem o tempo certo dele, ele apita, 3, 2, 1, 0. Não posso passar vergonha que tu aviu, é? Pronto! Olha aqui, ó. Agora, os cachos, você já falou que são uma boa opção, mas a gente já sabe. Agora, o que você vai fazer? Vamos soltar o cabelo. Vamos fazer aquele famoso estilo de lado, que o pessoal, hoje em dia, está babando pra ver o cabelo de lado. Então, tá bom, vamos fazer o cabelinho de lado. Vamos mostrar como é que faz, entendeu? Prendemos, jogamos o cabelinho todo aqui pra trás, pra cair. Pegamos uma mexinha de cima, passamos aqui por baixo, ó. Tá vendo? Passamos aqui por baixo. Aí eu pego um ou dois grampinhos. Prendo. Prendo. Prendo ao contrário, a mesma coisa. Solto a frente. Vendo descabeladinha. E acabou. Certo. Vou dar um acabamento, claro. Tem que pegar um pouquinho de spray, entendeu? Pra fazer a limpeza do cabelo. Aqui, ó. Vamos fazer a limpeza do cabelo. Linda e bonita. E aí a gente faz o enfeite. Ah, põe o enfeite aí atrás. Claro, eu gosto. Eu adoro uma piruete, não adianta. Deixa eu ver esse enfeite, que eu não vi. Ah, bonito, hein? Beleza, como eu dizia, meu querido. E onde compre esses enfeites? Olha, eu não vou fazer propaganda assim, porque senão, entendeu? Tudo bem. Mas normalmente tem aquele famoso shopping internacional que é o 25. Entendeu? Você acha coisa... 25, que a gente acabou de falar. Você encontra coisas espetaculares. Eu adoro, como se chama? Adoro, adoro, adoro. 25 de março. 25 de março. Bom, fizemos o primeiro penteado. O Rafa vai dar um recado e a gente já volta. Hoje eu trago muitas novidades da OIT pra vocês. O ômega 3 da OIT. Olha, ele é um produto 100% natural. É extraído do óleo de peixe de águas frias e profundas, com as famosas substâncias EPA e DHA. E, gente, muito recomendado pelos médicos. É ótimo para pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores, osteoporose, artrite, artrose. Pressão alta e até insônia. Ele melhora a concentração. E para as mulheres, até essas mulheres aí de plantão, ele é fantástico, porque ajuda nos problemas da menopausa. Sabe aquele calorão excessivo, aquela indisposição? Chega disso! Vamos acompanhar agora, então, um depoimento de um cliente que usa a prova e indica o nosso ômega 3. Eu fui fazer os exames, estava tudo alterado mesmo, né? Aí eu comecei a tomar ômega 3 e estava com insônia também. Comecei a tomar ômega 3 e melhorei bastante, emagreci, comecei a tomei a chia, né, também. Emagreci bastante, uns 4, 5 quilos, e dou nas pernas, insônia, acabou tudo. E que realmente é bom. Então, eu indico qualquer pessoa a tomar, né? Se perguntar para mim, eu já vou falar isto. O ômega 3. Ei, dona Francisca, que carinha de felicidade. Está mais do que na hora de você experimentar também. Você pode ser o próximo ao dar o seu depoimento aqui no nosso TudoPost. Então, olha, já vai ligando, telefone aparecendo no seu vídeo, 0800 020 1738, ou ainda acesse o site para comprar. Quem ligar agora e pedir o Super Kit Família vai ganhar de presente, olha só, uma bolsa mágica OIT. Olha, está aqui na minha mão a bolsa mágica da OIT. Ela é térmica e pode ser usada quente ou fria. Serve para quê? Para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo, dores reumáticas e mais ainda, hein, gente? Falando que está assistindo o nosso TudoPost, você vai ganhar também o óleo de cártamo. É, é presente para você. Óleo de cártamo que fortalece o sistema imunológico e ajuda na perda de peso. Está preocupado com as gordurinhas a mais? Está aqui a resposta para você. Aproveite, então, essa promoção para experimentar. Olha o Projeto Verão chegando aí, gente. Ligue agora mesmo, não perca tempo. 0800 020 1738 ou compre pelo site oitisuplementos.com.br. No site da OIT, inclusive, você encontra matéria sobre saúde, tem dicas de bem-estar, tem até receitas. E no site, você também pode comprar toda a linha de produtos da OIT, além do ômega 3. É só acessar oitisuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Gostou da dica? É OIT. Conviva Melhor. Maria Cândida, é com você novamente. Ah, Rafael, eu estou aqui com o Hugo Daniel, visagista, que está mostrando vários penteados para a gente fazer no Natal e Réveillon. A gente já fez um de lado, já fizemos os cachos, agora a gente está fazendo um rabo de cavalo. Vou fazer um penteado com esse rabo de cavalo. Isso é uma coisa que eu ensino para todo mundo. Quer prender o cabelo? Prenda com um elástico com dois grampos. Por quê? Porque dessa maneira você não quebra o cabelo. Olha aqui, coisa simples e básica. Colocou no meio, uma volta, duas voltas, pronto, acabou. Já está amarrado o cabelo, sem você quebrar o cabelo. Está vendo? Ele fica super bonito e super, super chicoso. Eu ia até falar para o Hugo do rabo de cavalo, justamente porque com os lugares do país, com certeza as festas de fim de ano vão ser embaixo de muito calor, né? Com certeza. Sem dúvida alguma. Aí você pega uma mexinha, duas, três, desça a largura e você pega e descontraídamente você vai dando as voltas. Aqui, está vendo? Ficou uma coisa suave. Opa, dá licença. Ela me pegou ao contrário, mas tudo bem. É um redão, não vou não. Aqui, pronto. Foi assim. Tchau, acabou a história. Pega um grampinho, segura e a bonita já está montada. E a gente aproveitou o mesmo cacho. Olha aqui. Olha que coisa linda. Está ótimo. Ficou bem bonito mesmo. Olha aqui. Pegamos. Agora vem o efeito. Tem que ter um efeitinho, entendeu? Tem que ter um brilho. Tem que ter. Eu adoro uma peruinha. Então tem que ter um brilho. Tem que mostrar. É Réveillon. E vamos mostrar o que é belo. E o belo tem que ser mostrado. Colocamos um 25. Bonito isso. Tudo bem. Opa. É bonito esse. Eu adoro. Você sabe que eu gosto de coisa bem discreta. Uma coisa assim, basiquinha. E põe com grampo mesmo. Sim. Normalmente ele tem seguros. Eu uso um clipe especial, que é esse aqui, que é português. A maioria não tem. Mas aí você coloca com um clipe normal ou um grampo normal e vai... Como? Já segura bem, então. Esse aqui segura, mas agora está tudo na brincadeirinha, né? Para prender mesmo, você tem que segurar bem ele. Ficou bem bonito. Bem bonito mesmo. Gostei. Olha que lindão. Temos pouco tempo. Será que dá para mostrar um cabelo? Pode, rapidinho. Vamos dar rapidinho? Então pronto. Tirou. Transformação. Acabou. Transformação V1. Pronto. Vamos tirar esse clipe que eu ensinei. Olha aqui, ó. Pronto, acabou. Já desmaixamos o cabelo. Pronto. Já está em ordem. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu tenho muito cabelo, mas eu não gosto. Fica muito volumoso. Então, espera aí. Vamos ensinar como é que faz. Tiramos aqui. Penteamos para a nuca o cabelo. Levamos suavemente para baixo. O cabelo bem colocando na nuca. Olha aqui. Olha essa imagem, gente. Vamos ver. Novamente, aquele elástico com dois grampos. Insertamos. Um, dois, três. Colocou. Vou colocar uma redinha de cabelo. Tá, fez um rabo de cavalo. Fez um rabo. Vai colocar a redinha de cabelo. Colocamos aqui um rabinho de cavalo, uma redinha transparente. Onde que come essa redinha? Normalmente em casa de produtos de cabeleireiro. Essas redinhas tem em qualquer lugar e você compra de acordo com a cor de teu cabelo. E vou ensinar de novo aquele famoso coque prático. Coque bailarina. Ó, meu dedo polegar, coloco. Um, dois, três. Inserto, mando para dentro. Fiz a nuca. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo, porque a gente não estava vendo o monitor aqui. Vai, vamos lá. Vamos lá. Colocamos aqui. Eu vou ensinar. De novo. Dedo polegar, coloco ao meio. Inserto, dou a volta, encaixo. Pronto, acabou. Aí você fez o coque. Usa o mesmo tipo de clipe. Se você não tem, você usa clipe normal. Aqui. Coloca na nuca. Esse cabelo é super prático também. Não precisa ficar formalmente acertado, porque é réveillon, é calor. Você faz uma nuca. Se quiser usar assim a redinha, pode? Geralmente, porque o cabelinho fica todo... Irissado. Irissado, arrepiado, entendeu? Então tem que usar uma coisa que seja mais... Que dê o melhor acabamento. Ela vai ajudar a segurar o cabelo. Com certeza. E aí você já está pronta, está montada. Um par de brincos maravilhosos, entendeu? Aí você já dá o acabamento do enfeite. Eu gosto muito de sempre dar um acabamento. O cabelo fica bonito, fica chicoso, fica ajeitado. Aqui, olha. Olha, o Hugo vai encerrando aí. E Hugo, como é teu aniversário hoje... Parabéns para você. Eu quero te convidar para almoçar com a gente. Opa, gostei. Vai para a culinária comigo no final, então. Nossa, adorei, adorei, adorei. Então está legal, hoje tem uma paleta de carneiro. Saboroso? Demais. Então está legal. Você sabe que eu sou convidado. É nosso convidado hoje. Olha aqui. Olha que coisa chiquitíssima. Olha para mim que uma mulher não fica bonita. Mas olha, eu quero agradecer, porque estávamos terminando o fim do ano. E eu quero mandar um beijo especial para uma neném que eu aprendi a amar de paixão. Então, nasceu faz dois meses, se chama Lorena. E com menos de 15 dias, essa criança foi parar na UTI. Tem um problema de infecção urinária, de infecção generalizada. Tadinha. Olha, mas eu fiquei tão triste. Eu pedi tanto adeus pela vida essa neném. E ela está bem, graças a Deus. Graças a Deus que ela foi recuperada. Está maravilhosa, está forte. Imagina, está causando já 26. E ela está linda de beber. Então, olha, Lorena, um beijo grande para você. Beijo para a Lorena. Histórias de superação. Vamos me trevar, então. É isso aí. Próximo bloco, o chefe Marcos Chineff vai preparar uma deliciosa paleta de carneiro, alecrim e vinho branco com guarnições que, olha, está de comer com os olhos. Está uma delícia. Daqui a pouco. Tchau. Tchau. Obrigado.